Música Explosões Nossa, os caras estão de bazuca, estão de bazuca, por isso que explodiu Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex Gameplay, estamos de volta no GTA V E hoje o patrulha-evento vai ser com essa nova Trailblazer da Força Tática Convertido pelo VN Lai, o canal dele vai estar aí na descrição do vídeo, beleza pessoal? E vamos lá, a gente parece que está com um assalto aí no posto de combustível Vou estar aí no... não coloquei parceiros pessoal, porque não é muito trabalho eles Vamos lá Nova Trailblazer E aqui, aqui ó Vamos parar a viatura por essa área Tentar chegar lá De surpresa, vou colocar aqui na primeira pessoa A pistola de combate, que ela é um pouco mais... mais ligeira Começamos na área da Grove Street Aqui na manha Tô vendo um ali ó, com a mão pro alto Tô vendo um ali ó, com a mão pro alto Opa, tem um cara ali ó Já derrubamos Derrubamos, foi um tiro certeiro na cabeça ó Quebrou o vidro Beleza ó, tava de submetralhadora Recolhi aqui a arma Indivíduo encapuzado ó Cadê? Beleza, ninguém Beleza, deixa eu apertar o end aqui ó, que tá mandando ali Beleza senhor, pode ficar calmo aí Ó pessoal, parece que foi logrado o êxito Vou chamar aqui o... o IML Nossa, essa porta até quebrou agora Vou chamar aqui o IML Beleza Chamando o IML Beleza pessoal, já chamamos o IML aqui ó Eles já tão vindo ó, pontinho preto no mapa Não sei os dois aí, coi Não de boa O cara aqui jogando Pokémon Go Qual Pokémon cê tá pegando aí, cara? Deixa eu ver Ó, fi Bom, vamos lá, vamos retomar o patrulhamento aí E fazer uma... Aguardar mais umas ocorrências Opa, temos outro, hein Parece ser indivíduos armados Vai, 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 vai É aqui, aqui na frente ó Nossa velho Nossa cara Tá uma porra E é o presidiário fugindo Pega e fugiu Chegou a porta Nossa velho Porra Caramba velho, os cara explodiu tudo bicho Caramba, fiquei sem entender agora Vamos lá, vamos lá Vamos ver aqui no mapa Parece que os indivíduos estão ali no... No presídio ainda Caramba Eita, tem indivíduos ali ó Cadê? Explosões Explosões Nossa, os cara tá de bazuca Tá de bazuca Por isso que explodiu Mas vão atirando aqui Vamo, 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 vamo Vem, 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 vem Tá te... Nossa, explosões Várias explosões Derrubei um aqui Outro ali ó Nossa, deixa eu vazar fora daqui Tá chegando viaturas aí em apoio Os bombeiros também Caramba, deixa eu tirar o negócio ali da vida infinita Porque senão perde a graça né Nossa, outra explosão Os bombeiros já tão dando pé Opa Nossa, velho Fiz o cara explodir todo mundo ali da gangue deles ó Vamos subir aqui pra ver Nossa, vários policiais mortos velho Até nós na hora que chegou Olha o armamento dos caras ó Super armados Vamo ver aqui Olha só velho Tavam preparado pra... Pra guerra mesmo Felizmente deram... Felizmente deram de cara aí com... Com a equipe de força tática Olha, RPG Nossa, eu tô recolhendo esse armamento tudo Vai ficar cheio de tipo de arma ali Cadê nossa viatura? Olha esse W4 ali ó Ficou só as cinzas dela Nossa, cara Eles vieram ali da... Da área do DP Aquela hora lá nós não morremos pela explosão na... Na nossa viatura Morremos Caramba, não vai entrar na minha viatura não? Pessoal, já estamos retomando aqui o patrulhamento ó Eles tentaram vir de dentro desse... Dessa delegacia aqui ó Que é bem grande Tá passando alguma ocorrência mas não caiu pra gente não É... Eles... Com certeza tentaram aí... É... Roubar alguma coisa Opa Gangue Coisa de gangue Nossa velho, é a mesma gangue velho Vamos lá, vamos lá Daquele esquema Na cautela Tem viaturas lá na frente Nós chega e não vamos ficar marcando dessa vez E aqui ó É ali dentro ó Olha o tanto de ponto vermelho velho Que top cara Vou colocar na primeira pessoa Vamos avançar, vamos avançar Aqui ó O cara tá vivo ainda velho Parece que tá um tipo leite Vamos ver por onde a gente consegue entrar aqui Será que ele pula? Pulamos Ué, cadê? Acabou? Acabou? Tirotei? Ah, já tinha viaturas aqui ó Nós eliminamos um aqui Tinha viatura aqui Eles devem ter eliminado o restante Vamos retomar Ainda bem Que alguém feri-lo Parece que tem alguém armado de fato Vamos ver Estamos com o QTH na mão Vamos partir pra lá Ó, estamos procurando aqui a suspeita Que tá andando Com a faca Vou voltar por aqui Não, aqui não é Não, aqui não é Vou parar a viatura Vamos fazer a... A busca a pé Deixa eu pegar o taser Fazer a busca a pé aqui Tá pra cá ó Cadê? Parou, 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 parou Parou Ah, a mulher tá correndo Tiro de taser Na mesa Parou, 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 parou Parou, parou Ela não quer parar, olha Não tô conseguindo Aí, agora prendi Agora prendi ela Vai de boa pro chão Tem viaturas aqui por perto Tem viaturas aqui por perto Tem alguma viatura Ah, tem uma vindo ali ó Isso Vamos pedir uma Viatura pra vir buscar Pode ser a Space Force ali mesmo Como já tem policiais ali E vamos retomar aí Agora dá mais uma ocorrência Caramba, altas ocorrência Grave aí ó Vi até a equipe de rota Pra apoiar Possível Luder Não sei que ocorrência é essa Porque eu adicionei Muitos scripts novos aí na Na atualização do GTA 5 Script não né, plug-ins Não gostei da sirene que tá na Trailblazer Porque parece que no GTA 5 cada veículo é um tipo de som Eu não gostei da sirene do Da que tá nesse veículo não Não é igual no GTA 4 né, padronizado pra todos Bom, vamos ter que ligar aqui Vamos subir aqui pra rodovia Vamos lá, então temos que ir apertando aqui o O botão aqui pra Bom, a gente vai dar uns toques aí né No horn pra Os carros limparem aí pra nós né Podem lá Bugadinha Tá amassada a viatura, vou dar um fix nela Veículo Options Fix Beleza E ali ó, tá na outra descida ali ó Vamos ver como que a gente vai fazer pra... Ah, tá aqui ó Vamos entrar daqui Manobrando Vou ver aqui Lá na frente, já tô vendo Vou fazer assim... Bom, acho que ela vai passar alguma... Informação aí É, não sei o que... Madre que loucuras Parece que é um assassinato isso daqui Que pendejadas Que pendejadas Informa o veículo do suspiro Nossa velho Esses caras de interação Que pendejadas Com o suspiro de placa 2 QQ U98 Bom, vamos lá Vamos ver um negócio Vamos ver se apareceu alguma... Dispatch, eles estão no carro Nossa, o carro tá lá na frente pessoal, olha Bom, vou dar um corte e vou tá indo lá perto lá pra gente ver se... Se pega, porque senão vai demorar muito, beleza? Então vou tá indo lá Nossa, o cara bateu no meu carro que travou a roda Vamos lá Bom pessoal, chegamos aqui no... No local Fazer umas buscas Vim até na bolinha amarela Achei que ia... Aparecer já o cara Mas... Não apareceu Pessoal, tô vendo um... Um branco... Ah, caramba Não era, velho Nossa, o cara tá acelerado nessa rua Vai, 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 vai Eu vi esse branco aqui, eu achei que era ele Ele tá indo pra lá, naquele sentido e acelerado Ele tá indo pra lá, ó Vamo, 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 vamo na caça dele Vamo lá pessoal, tamo na procura do indivíduo Vamo lá pessoal Sai, sai Sai, sai Vai, entra aqui na contramão mesmo O cara tá em alta velocidade O veículo tá por essa área Gostei do reto Ó, tem uma aqui na frente Não é Não é Não é esse Quase certeza que não é esse Deixa eu checar O cara tá, mas ainda tá lá atrás, ó Esse aqui não era Não é Ó, aquele veículo também já fugiu da polícia, mas Não é ele e agora parou as informações, hein velho Pessoal, tô procurando um carro Fica toda hora assim, mas Nem sinal Até agora Nada Tá na freeway, então tá aqui ó Na rodovia Dá uma acelerada boa pra você ver o carro Deixa eu ver se é esse Acho que não Acho que não Tem um verde aqui Tá correndo até bastante Ó, tá ali, tá ali, tá ali, ah não Bugou não, ó, tá aqui ó Achamos o veículo Tá acelerado, hein Aqui, aqui, aqui ó Achei que tava bugado, velho A gente colocou em todo canto, esse carro não achava Eita, tem, o cara é nível perigoso, porque ó Já tem um águia, já tem Esse cara tá abrindo fogo no cara, velho Já era, já era Só dei uma rajada no cara Bom, então eu vou encerrando o vídeo por aqui Espero que tenham curtido Se curtiu, não esquece de tá deixando aquele like Eita E tá se inscrevendo no canal É isso aí Valeu, falou Um, dois, três Um, três Têm cá